Oi, oi pessoal, oi pessoal, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que esteja tudo bem aí com vocês também E bom pessoal, eu hoje irei trazer aqui um jogo aí da Mommy Long Legs Vocês gostaram muito do jogo do Pup Playtime aí, né, do Hug Wug Que eu trouxe aí no canal Aí agora eu tô trazendo aqui um jogo também que é da Mommy Long Legs aí também Que também faz parte, né, do jogo do Hug Wug Junto aqui com o meu irmão, e aí irmão, tudo bem? E aí? Tudo bem, irmão? Sim Então pessoal, a gente vai jogar o jogo do Find Mommy Long Legs Que traduzindo é procurar pelas skins da Mommy Long Legs aqui no Roblox, pessoal Então vamos lá, irmão A primeira skin vamos teleportar lá então no mapa CID 09 CID 09 Vamos para o mapa CID 09 Que lá tem uma skin pessoal que é bem legal Vamos teleportar para a CID 09 Aí, teleportamos Aí a gente precisa subir aqui, é, subir aqui Nessa escadinha aqui, né, irmão? Vamos subir nessa escadinha Aí a gente clica aqui, a roupa do Homem-Aranha A roupa do Homem-Aranha no Mommy Long Legs Olha só, pessoal Acabei de pegar uma skin aqui, ó Mommy Long Legs Spider-Man Acabamos de coletar essa skin, pessoal A primeira skin aí Bem legal, né, irmão? Sim, muito legal Então a gente vai jogar aí a Mommy Long Legs aí Pegar as skins da Mommy Long Legs aí no Roblox É muito da hora esse joguinho também, pessoal Também faz parte do Hugwug, né? Também faz parte Tem a Kissy Miss aí também Do personagem da Kissy Miss Dentro da Mommy Long Legs, né, irmão? E é bem da hora aí Eu vi o Hugwug aí também que tem aqui É, irmão, onde é que você tá agora? Você tá ainda no mapa da CID-09? Eu tô procurando Eu tô no lugar onde tem a serra A serra? Ah, tô vendo, irmão Agora vamos teleportar pra outro mapa Então, qual mapa a gente teleporta agora? Esse foi o primeiro Vamos teleportar para a CID-05 Ou para a Playperc Qual que a gente teleporta? Ah, se quiser, não pode teleportar lá pra Pra CID-05 agora Pra nós ver se tem mais alguma skin lá Vamos lá? Aí, pessoal Vamos lá, então Vamos pegar as skins aqui na Mommy Long Legs aí Que é muito legal Olha, eu posso mostrar aqui, irmão A skin do Homem-Aranha também, né? Aqui, ó A skin do Homem-Aranha aí, pessoal Da Mommy Long Legs aí Que legal Meu irmão tá lá no início do jogo lá, meu irmão Pera aí Eu teleportei na CID-05 Aqui, ó CID-05 Teleporta aqui, irmão Pra nós ir como segunda parte aqui Pra nós ver mais skins aí Que tem aí no mapa 0-5? Sim CID-05 Achei 0-5 Achou? Aí, aí Aí, pessoal Eu sou o Spider-Man Olha só que legal, gente Que legal Nossa, irmão Ficou top, né, irmão? A Mommy Long Legs aí De skin aqui, ó Com o personagem do Spider-Man Ah, também faltou Um Hum Faltou? O que que faltou aqui? Alguém da família É? Faltou alguém? Ah, tem um personagem Que dá pra pegar aqui também Que é Que faz parte do jogo Da Mommy Long Legs Que se chama O William O William, né? O William Faz parte Do jogo que tem Da Mommy Long Legs aí também Ele é um personagem Que faz parte também Dá pra pegar aí Vamos lá Só que tem que subir lá em cima, né, pessoal? Tem que subir lá em cima Pra pegar a skin dele Ou também posso Poder fazer um zoom aqui E posso pegar pelo zoom aqui também Pronto, peguei aqui, ó Pronto, pessoal Já peguei a skin dele também Bem legal Ah, então, irmão Vamos continuar vendo aí Se nós achamos mais skin aí Pelo mapa Aí, pessoal Tem esse botão aqui também Não tô conseguindo apertar Por que não tá apertando aqui? Ah, é que a gente Você tá apertando perto Pronto, abri Abriu? Pra mim não abriu Pra mim Não tá dando pra apertar Por que será? Será que a Mommy Long Legs Meu não deixa? Ah, eu vou subir por cima aqui, ó Aqui, ó Vem por esse lado Vem por esse lado aqui Dá pra passar por aqui também, né? Daí não precisa usar o botão ali Ah, também tem o fantasma Que dá pra você pegar a skin Da Mommy Long Legs Ghost Tá, pessoal? Mommy Long Legs Ghost Que significa Mommy Long Legs Fantasma, né, pessoal? É, fantasma A skin fantasma dela, pessoal Ok Também tem as que ir pra cá Dá pra vir por aqui também, né, irmão? Dá pra passar? Xiii, tô preso Não consigo passar Xiii, meu tamanho não deixa Meu tamanho não deixa passar por aí Aham, até a prova grande não passa aí Não mesmo Então, irmão Vamos mostrar agora a outra área aqui do jogo, então Vamos teleportar pra outro lugar? É, agora qual a gente teleporta? Teleporta Vamos ver Ah, lembrei Vamos teleportar lá pra Pro começo do jogo Onde tem a skin do Sabe onde fica o Wug Wug? A parte principal do jogo? A parte principal? Teleporta lá Teleporta lá Onde tem os personagens? Não, não Ela não Onde tem o personagem Onde ficava o Wug Wug lá Que ficava Parado no meio Sabe onde é? É... Vamos ver Pera aí, eu vou mostrar pra vocês Sabe um pouquinho Sabe um pouquinho É... Esse de cima Esse mesmo, em cima Esse, esse mesmo, irmão Esse mesmo Aí, vamos lá Bom, pessoal Agora o próximo personagem aqui, pessoal Que é esse aqui, ó O Ben O Talking Ben Tá aqui no jogo da Mammalong Legs também, pessoal Se vocês pegarem aqui, olha só Mammalong Legs Ben O que? O que aconteceu, irmão? Eu não peguei skin Por causa que eu já tenho essa skin Ah, sim Ah, também que não sabe pegar essa skin aqui do Wug Wug Prof Eu vou ensinar para vocês Sim Meu irmão vai ensinar pra vocês É como pegar essa skin aí também Tá bom, irmão Ensina sim Ela é um pouco difícil de pegar Mas é muito fácil mesmo Tá bom Aí, pessoal Essa foi a skin do Talking Ben Olha só que da hora, pessoal Vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó Olha só O Talking Ben Na Mammalong Legs aí também O Talking Ben Na Mammalong Legs Ah, meu irmão Aqui, ó Meu irmão tá andando aí Tá tudo bem aí, irmão? Tudo bem aí? Tá, vem aqui Tudo bem Ok Vamos seguir no enfeite Não desistem Porque eu vou mostrar como que pega Tá vendo essa maçã? Hum, é maçã? Ah, pegar maçã? Peguei Pronto Já peguei a maçã Pronto Apple Apple Aí, depois que você pegar a maçã Aqui, ó Agora, se você vem aqui Clicar Clicar? Peraí, vamos ver Mas tá escrito que eu não posso dar isso aqui pra ele Eu acho que eu tenho que virar meu personagem normal Pra mim poder dar Vamos ver se é isso Então, é isso que eu ia falar pra você Eu vou virar meu personagem Pra mim ver se dá pra dar pra ele Olha lá Agora, você consegue Aê, pessoal A skin do Hugwug Floppa, né? Hugwug Floppa Ganhamos aí, pessoal A skin do Hugwug Floppa Meu irmão me ensinou E ensinou vocês aí também Como pegar a skin do Hugwug Floppa, hein? O bicho mordeu o peito Que aí? Esse gatinho fofo aqui Inofensivo Me atacou Cobacei, irmão Eu dei uma maçã pra ele Ele tava com fome Viu, pessoal? Irmão Você encontra ele com fome aqui Aí você dá pra ele e ele coube Pra tirar a fome do personagem aí É, do gatinho Irmão Irmão Por favor, irmão Vamos em outro lugar aqui Que eu queria mostrar pro pessoal Eu queria mostrar pro pessoal, irmão Uma parte aqui também do jogo aí também Que eu conheço bastante Só que a gente precisa pegar uma coisa muito importante Primeiro, ok? A gente precisa entrar naquele lugar lá, irmão Aquele lugar lá onde tem É, o banheiro Onde tem o banheiro Sim, eu vou ir lá agora Tá, você vai lá? Eu também vou lá Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Aí, pessoal O meu irmão mostrou como pegar o Floppa Aqui no jogo da Mommy Long Legs aí E eu mostrei como pegar os outros personagens aí também, né? O Ben O Spider-Man Olha só, pessoal O Floppa aqui É o Wuggy Wuggy, né? O Wuggy Wuggy Ele é o Wuggy Wuggy Só que é o Wuggy Wuggy Floppa Aquele gato lá Aquele personagem lá Aquele gato lá Que tá muito famoso aí Do Roblox aí também, né, pessoal? Irmão Você já tá no banheiro? Já? Nossa, pessoal O Ben É rápido mesmo Já chegou lá no banheiro lá Pera aí, irmão Eu vou chegar aí E ter o banheiro também Eu quero mostrar pra vocês Como pegar o personagem da Mommy Long Legs Shrek, né? Que tem aí também É, bem legal Irmão Você tá me assustando aí, irmão Com esse seu personagem aí também Pronto, já tô aqui Cheguei Ó É Papel higiênico Primeiro aqui E aqui É, aqui é pra pegar A personagem Aí, pessoal A Mommy Long Legs aí A Mommy Long Legs É a personagem da Mommy Long Legs Esse aí Só que é a versão De upscary, né? Versão de upscary Daquele negócio Do famoso grite Sim, tá bom Então, agora A segunda coisa Que você tem que fazer Ah, irmão A gente tem que ir na floresta agora Lá na floresta É isso que eu ia falar? Sim, sim É isso que você ia falar? Aí você tem que resetar a skin Resetar Resetar a skin do personagem E tem que levar Até aquele lugar Irmão, não é esse lado Não é? É outro lado Não é? É do outro lado Você tá indo ao lado errado, irmão É esse lado de cá Aqui, ó É esse lado aqui Se vocês conseguirem pegar o papel gênico E virem aqui E passarinho aqui E só vai andando Continue E continue Você tá vendo essa mãozinha aqui? É, sim Aí você dá Olha o que parece Mami long legs Versão Shrek, pessoal É versão Versão Shrek, pessoal Olha aí Olha só Mami long legs Versão Shrek aí É, eu sabia, né? Eu sabia Mami long legs Mas eu não sei por que Que a minha Mami long legs Shrek tá voando Quer ver? Olha só Olha só a minha versão Ela tá voando Ela não tá no chão, não Ela tá voando aqui Como assim? Alá, irmão Vem ver pra você ver Como tá voando Ó Tá voando Olha lá Tá voando Não sei o que aconteceu também Bugou o jogo Bugou mesmo, irmão Aí, bom, pessoal Também tem Também tem A skin também A de astronauta Mami long legs Também Né? Eu queria um negócio Pro pessoal O que? Skin da centopeia? Ah, e também Como que pega a skin Da Mami long legs Só que na Na skin da Amanda Que ele jogou famoso Que tá ficando famoso É Então Pessoal Para você pegar A centopeia Me segue, filho Tá bom Vamos entrar lá dentro Lá No principal No principal Aqui Bem-vindo Bem-vindo Peraí, irmão É Você entrou Você entrou no parque? É do Naquele local lá Playpark Sim Ah Então Me segue, filho Sim, tá bom Tô aqui Tô aqui Me segue Sim, tô seguindo, irmão Pessoal Para você pegar Essa skin Você tem que andar Nesse labirinto Vai andando Até você achar Uma caixa Meio caída Andar no meio Andar no meio Do labirinto Interessante Aí, pessoal Precisamos andar Dentro desse labirinto Aí, então Olha só Meu irmão Veio pra cá Tem que vir aqui Sim Ah, ele Clicar Coletar Coletar E daí vai pegar Ah Pegou aí A centopeia Né É a centopeia É isso aí, né Ah, daí a gente Pega a skin Aí, pessoal Peguei a mesma skin Que meu irmão Tá usando Aí, ó Versão Tá bom Aí, pessoal Vamos lá, então Vamos ver Como pega Ah, e também tem Ah Tem a skin aqui, pessoal Também da Batatinha Frita Em versão Momelong Legs Também Que é essa aqui Momelong Legs Versão Batatinha Frita Aí também Tá, pessoal É Meu irmão Vai mostrar agora Como fazer Pra pegar A versão Da Momelong Legs Em Aquela personagem lá Aventura Da Aventura Ok Vamos lá Vamos abrir aqui Aqui, pessoal Você só pode passar Se você tiver Com esse personagem, né Aí a gente Tem que pegar Essa fita aqui Uma fita Uma fita Tá bom Peguei Aqui não tem nada Desse lugar aqui Drento, né É Ah, tá bom Então Vamos lá, irmão Vamos lá Agora a gente Vai mostrar Como vai pegar Aquele personagem Meu irmão Ele sabe Muito bem Como faz Pra pegar A personagem Amanda Adventure Então vamos lá Voltar Daquele jeito Que você tá Vamos Reserta Sim Aí você tem Que usar Grabpack O do Grabpack Para abrir Essa porta Tá bom E a fita Fica na cafeteria Né Cafeteria Vamos na cafeteria Ok A gente tem que ir Andando lá E eu Tô andando aqui Com o personagem Que meu irmão Mostrou Bem legal Aí Olha Spider-Man Eu não sei O Spider-Man é muito rápido Vamos ver Aqui Ok Já usei Já usei Então Aqui ó Pra ganhar Esse personagem Da Bub Bobby Log Legs Também Ah É uma fita Que a gente usa Uma fita Que a gente usa E o que aconteceu A fita Ela Parou de funcionar O que que acontece Depois Fita corrompida Sim Ah Sim Encontre a flor Encontre a flor Procurar a flor Né Eu não se inscreveu Mas O meu irmão Que fala Então Eu já sei O que que Quer dizer Sim Encontre a flor Ou o meu irmão Falou já Uma vez Eu acabei De pegar aqui Então A skin Da Mom Long Legs Amanda Adventure Também Eu já tenho Essa skin Meu irmão Também tem a skin Já Ah Também queria Apresentar Essa skin Secreta Do que Aonde Aí em cima Ah Tô vendo Tô vendo Tá bom Eu acho que só consigo Pegar ela Se tiver com o meu personagem Que tá bugado Aqui pra mim Aqui Vamos ver pessoal Que skin Que é essa aqui Mama Long Legs De duas cabeças Nossa Mama Long Legs De duas cabeças Essa aqui Ela é meio mutante Essa skin Né Sim Que que é isso Irmão Você tá usando A Mama Long Legs Com aquele chapéu Que tem lá Dos É Mr. Rich Né Mr. Rich Que legal Meu irmão Que legal Meu irmão É skin É skin A skin A skin é legal Né Skin é legal Eu também não sei Meu irmão Aí pessoal Vocês gostaram Das skins É muito da hora Essas skins Da Mama Long Legs Eu acho Pessoal Que são Bastantes skins São vários tipos De skins Da Mama Long Legs Ah e também Tem a versão Pikachu Pikachu também O Pikachu Do Pokémon Pikachu Do Pokémon Eu vou mostrar Pra vocês O céu Anel Pikachu Sabe onde que é Irmão Você sabe Você sabe A versão Pikachu Onde ela fica Não Eu acho Que eu sei Eu acho Que fica na CD CD05 Eu acho É da D05 Que fica Ela fica Na parede No meio Das paredes Eu acho Que ela fica No meio Das paredes Quer ver É Não sei Se é aqui Vamos ver Se é aqui Meu Talkman Não quer Entrar Acho que Não tá Conseguindo Entrar Por causa Do tamanho Do Mama Long Legs Meu Vamos ver Entra por aqui Do lado Então Irmão Onde será Que é Skin Do Pikachu Ah sim Teve que dar A volta Irmão Teve que dar A volta Xiii Não tá Abrindo Não Ah E também Tem um Personagem Aí também Eu não sei Qual que é Aquele personagem Lá também Vamos ver Tem que abrir Aí Drento Aí Tem que abrir Pera aí Abrir 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 pelo botão Pra poder Entrar Ladrento Aí Pera aí Ixi Eu não tô Conseguindo subir Será que dá pra subir Por aqui Meu Deus Vamos ver Meu Deus Aí Irmão Acho que tem que subir Por aqui É por aqui mesmo Por esse lado Aí tem mais uma Skin aqui Que fica Aqui Em cima Bem difícil Essa aí Vamos ver Se eu consigo Bom pessoal Eu vou pegar Só essa skin Aqui Daí eu vou terminar O vídeo Senão o vídeo Fica muito longo Aí também Né pessoal Então essa aí Vai ser a última skin Que eu vou pegar É Você tem que pular Pela caixa Pula aí Se bota a caixa E da caixa Você já vem Por cá Daí você aperta O botão Né É isso aí Essa skin aí Irmão Tá vendo Essa skin aí Em cima Tem essa skin aí Também Só que É bem duro Subir aí Como é que sobe aí Pera aí Acho que agora Agora dá Agora dá Aí Dá pra pegar Aqui debaixo também É a Mami Long Legs Big Brain Também Que dá pra pegar Big Brain Aí pessoal Então a gente vai terminar O vídeo por aqui Então Obrigado pela companhia De todos vocês Obrigado amigos E amigas Aí também Obrigado aí Meu irmão Por jogar junto comigo Aí no vídeo também Irmão Que Deus abençoe Todos vocês Aí pessoal Em nome de Jesus Amém Tchau pessoal Tchau 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 Tchau